5 erros que a enfermagem comete que você não vai cometer. Fala enfermagem, eu sou o professor e o enfermeiro Ivo Salles e nessa aula eu quero te ensinar os 5 erros mais comuns que você, seja como técnico de enfermagem ou como enfermeiro ou até estudante, com certeza já cometeu o que você não pode mais cometer. E atenção, fica até o sinal porque o quinto erro é o pior de todos. Então, para não perder nenhum detalhe e entender quais são os erros que você não pode cometer, vou pedir para você assistir esse vídeo até o final e não perder nenhuma informação importante. Eu sou o professor Ivo Salles e seja bem-vindo a mais um vídeo do Descomplica a Enfermagem. Para começar logo o nosso vídeo com chave de ouro, vou pedir para você que está assistindo a clicar aqui no botão de gostei. Mas Ivo, eu nem sei se eu vou gostar desse vídeo, eu tenho certeza que você vai. Então, clica aqui no botão de gostei para eu entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E assim eu entendo que estou te ajudando. Combinado? Clicou no botão de gostei? Então vamos lá. Quais são os erros que a enfermagem comete? Presta atenção. Eu separei aqui 5 principais erros. Não quer dizer que a gente só comete esses erros, a gente comete muito mais. E esses erros que eu vou citar aqui, não são erros para te criticar, para te julgar. Não, esse não é o objetivo. Os 5 erros que eu vou falar aqui, que a enfermagem comete, é mais para te ajudar, para fazer com que você não cometa esses erros, que talvez você nem saiba que é erro, e te ajudar a melhorar no seu botão. Então vamos lá. O primeiro erro que a enfermagem comete é não orientar pacientes e familiares a respeito do procedimento que vai ser feito. Ou então do estado clínico do paciente, do acompanhante. O que é que acontece? Nós que somos profissionais da área da saúde, a gente tem muito claro se o paciente tem um bom prognóstico, que ele não tem um bom prognóstico. A gente sabe se ele vai conseguir de fato sair daquela situação ou não. A gente sabe quais são os termos técnicos que é utilizado ali. A gente tem uma noção básica. Então, acontece que o seu paciente não sabe. O seu familiar não sabe. Não adianta falar, o paciente foi fazer uma TC. O que diabo é uma TC? Você tem que explicar. Não, o paciente está ali fazendo uma tomografia de crânio, porque a gente suspeita que ele teve uma síncope e vai investigar. Síncope? O que diabo é uma síncope? Então está vendo que você precisa explicar para o seu paciente ou para o acompanhante o que é que está acontecendo ali com ele. E explicar de uma forma que fique clara, para que até um jumento possa entender, tá certo? A gente precisa ter esse linguajar mais popular. Não estou falando aqui que você vai falar isso com outros profissionais da área da saúde. Não. Claro que com profissionais, na sua evolução de enfermagem, você fala com a linguagem correta. Mas para falar para a população, que na grande maioria das vezes são leigos, a gente fala no linguajar popular, de uma forma que ele entenda o que aconteceu ali. Tudo bem? Combinado? Então esse é o principal erro. Então sempre que fizer alguma coisa com o seu paciente, comunique para o paciente, explique para o paciente o procedimento que vai ser feito e explique também para o familiar. Explique as vantagens, as desvantagens, o porquê que ele está fazendo aquele procedimento. Então vamos agora para o segundo erro. O segundo erro que eu separei para vocês é não colocar o paciente como grande protagonista do seu processo de saúde e doença. Esse erro é um erro assim que às vezes a gente comete e a gente nem sente que comete. Por quê? Quem é para ser o principal protagonista de qualquer tratamento da área da saúde? O próprio paciente. Vou citar aqui um grande exemplo. Paciente com hipertensão, que vem apresentando picos de pressão alta constantemente. O que é que eu espero desse paciente? Eu espero que ele reduza. O que é que eu tenho que fazer? Incentivar ele a manter hábitos de vida saudável, a ter uma alimentação saudável, exercício físico, não se estressar tanto. Eu coloco ele como protagonista. O que é que eu faço? Na grande maioria das vezes, prescrevo medicamento, faço exame e encaminho para o médico. Eu estou terceirizando aquilo que na grande maioria das vezes o próprio paciente consegue fazer, mesmo sem ter medicamento. Outro exemplo, paciente pré-diabético, paciente que consegue reverter a diabetes com uma alimentação saudável, mudança do estilo de vida. A gente já coloca o quê? Na grande maioria das vezes, metformina para esse paciente. E cadê o protagonismo do paciente? Em que momento o paciente ele entra como protagonista daquilo que é dele? A sua própria saúde. Entenda aqui que eu tenho um paciente, a gente trata um paciente. Não estou tratando uma doença, é uma vida. É um pai de alguém, é o filho de alguém, é o esposo de alguém. Quando você entende isso, a sua assistência fica muito mais humanizada. O terceiro erro que você comete é não estar inscrito no canal. Como assim você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu? Clique aqui no botão se inscrever, ative o sininho e receba todas as notificações quando eu mandar um vídeo novo. Brincadeiras à parte, embora eu quero que você se inscreva, obviamente. O terceiro erro que a enfermagem comete é obedecer cegamente a hegemonia médica. Como se a classe de profissionais médicos mandasse na enfermagem e que tudo o que eles falassem fossem verdade. O que não é. O profissional médico não está ali para supervisionar a enfermagem, ele não está ali para mandar na enfermagem, para que a única verdade dele seja a verdade absoluta. Não. A gente trabalha, nós trabalhamos em conjunto. A gente precisa de um profissional médico, a gente precisa de um fisioterapeuta, a gente precisa de um psicólogo e todos eles precisam da enfermagem. Já aconteceu várias vezes de eu ver profissionais médicos prescrevendo condutas erradas para o paciente. E eu preciso saber disso e identificar e corrigi-lo. Corrigir não para criticar e falar, esse médico lá sabe de nada. Não. Porque talvez ele esteja ali aprendendo. Ou então talvez ele esteja desatualizado. Então a gente chega ali para incentivar ele a estudar um pouco mais, informá-lo de algo que mudou e porventura ele não está sabendo. Entenda que o nosso processo aqui em nenhum momento é criticar ou julgar alguém, e sim melhorar a assistência ao nosso paciente. O nosso cliente não é o médico, o nosso cliente é o paciente. Então, tire da sua cabeça esse modelo hospitalocêntrico, onde o médico está no centro e tudo está ao redor dele. Foi assim há anos atrás, décadas, quiçá séculos atrás. Agora é outra. A gente trabalha uma equipe multidisciplinar. Antigamente, a enfermagem era suportada à medicina, era fiscalizada pela medicina. Hoje não. Hoje nós somos independentes. E nem sempre o que eles dizem é a verdade absoluta. Na realidade, se você aceita tudo o que o médico diz, é porque você acha que ele sabe mais do que você. E aí já está um erro, né? Porque ninguém sabe mais do que ninguém. E você precisa estudar. Então esse é o terceiro erro. Confiar cegamente na hegemonia médica e esquecer do seu papel como enfermeiro. O quarto erro que a enfermagem comete é ficar preso em papelada. Eu sei, eu sei. Mas tem muita papelada para preencher. Tem censo para preencher. Não tem recurso se não mandar a papelada. Não tem recurso se eu não fizer esse documento. Não entra dinheiro no bolso da prefeitura. Não entra no bolso do hospital. O recurso não vem. Eu sei disso. Só que eu já vi profissionais postergarem retardar procedimentos de enfermagem por conta de um preenchimento de um papel que deveria ser feito há meses atrás e não foi feito. E o paciente está ali precisando de um atendimento. Já aconteceu de estar tudo pendente no plantão e o profissional ficar preso em papelada. Entenda que o seu paciente é uma pessoa e não um papel. Você não atende um papel. Você atende uma pessoa com dois braços, perna, cabeça e um tronco. Saiba disso. Mas o papel não é importante? É. O papel é importante. A gente precisa do papel até como forma de gestão. A enfermagem é o que gestiona ali toda a equipe de enfermagem. Então para gerir todo aquele setor, a gente precisa de uma forma ou de outra documentar através de papéis. Mas não esqueça que o seu paciente não é um papel. O seu paciente é uma pessoa. Certo? Agora eu vou te mostrar o quinto erro. Lembra que eu disse que o quinto erro é o pior? E ele é. Sabe qual é? O quinto erro é você deixar de fazer o certo por alegar não ter tempo no plantão. O fato de você não respeitar uma técnica asséptica ou uma técnica estéreo no plantão porque o plantão está muito escorrido. Não, Ivo. O plantão está extremamente escorrido. Eu não tenho tempo de fazer um curativo de acesso central estéreo. Aí o seu paciente pega uma infecção, evolui para uma sepse, choque séptico e morre por conta da sua pressa de fazer algo errado, de fazer algo às pressas. Eu já falei nesse vídeo e vou repetir. A gente trabalha aqui com vidas. Entenda isso. Nós não estamos aqui para limpar robôs. É um paciente. Eu não estou fazendo ali a limpeza de um catéter. É de um catéter em um paciente que ele é uma porta aberta para infecções. Na mesma forma, o curativo. Não, faz aí o curativo de qualquer jeito. Passa aí só um AGE. Não! Não é só passar um AGE que cicatriza. É preciso avaliar. E essa é a diferença de um profissional bom e de um profissional ruim. Sabe aquele paciente que chega, pô, eu fui atendido tão bem ali pelo enfermeiro João, pela enfermeira Maria. Ela me atendeu tão bem, foi super acolhedora, fez perguntas que ninguém fez. Eu me senti tão bem acolhido. Como também tem pacientes que falam, não, aquele enfermeiro João Frederico da Silva Souza Xavier Oclides, que estava escrito lá no jaleco dele, é péssimo. Fez, nem olhou na minha cara. Não é que um profissional de saúde não olha na cara de um paciente inadmissível. Hoje eu me preocupo muito com a assistência da saúde, com a educação. Nós estamos formando profissionais para salvar vidas? Ou nós estamos formando profissionais só por formar? Isso está sendo discutido nas universidades, nos cursos técnicos, a humanização. Hoje, em uma era de tecnologia, tudo é celular, internet, talvez você esteja me assistindo ou pelo computador ou por um celular. Ótimo, chega para facilitar. Mas não esqueça que a gente precisa de um contato humano. O paciente está doente, precisa de ajuda e você está ali. E sinto muito, mas o paciente não tem culpa de você passar a noite no plantão e de dia estar no posto de saúde. O paciente não tem nada a ver com isso e ele não é o responsável por isso. E você não tem a menor desculpa de botar a culpa nele. Humanize o seu atendimento, olhe para o seu paciente. Não deixe de fazer o certo por conta de tempo. Eu não tenho tempo, Ivo. Tenho. Você é desorganizado. Desculpe ser sincero. E de fato, se a gente fala que é um setor de emergência, de uma unidade básica de saúde sobrecarregada, onde há um dimensionamento de enfermagem de forma inadequada, há muitas famílias para uma equipe de saúde, há muitos pacientes em um hospital para muitos leitos, para poucos profissionais. Ok, por isso existe prioridades. Quais são as prioridades do plantão? E você precisa gestionar tudo isso. Eu falei que o quinto erro era o pior. Agora que eu te falei os cinco erros que a enfermagem comete, quais desses você já cometeu? E aí, enfermagem? Gostou desse vídeo? Eu falei aqui algumas verdades que talvez você se doa ou não, talvez algumas pessoas não gostem, mas eu estou aqui para te ajudar. Como eu falei, não estou aqui para te julgar, para te criticar. Meu objetivo aqui é simplesmente te ajudar para que nós melhoramos a nossa assistência. Eu como professor e profissional da área da saúde, eu sei da importância que é a gente atender bem os nossos pacientes. Por isso eu preparei esse vídeo só para te ensinar os erros que é inadmissível você cometer. Agora que você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho. Vou pedir duas coisas para você. A primeira é para você comentar aqui embaixo se você já passou por algum tipo de situação como essa, até como paciente. E aí, eu tenho certeza que não foi muito agradável. E a segunda coisa que eu vou pedir para você, é pedir para você maratonar os vídeos do Descomplica Enfirmagem. Chega de maratonar Netflix e clica aqui nessa playlist e vem maratonar aqui o Descomplica Enfirmagem com o Tchoo Tchoo We. Vamos lá, pessoal! Tchau!